Fala, povão! Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se tá gravando direitinho. Muito bem, finalmente estamos prontos pra adentrar de maneira reversa o barco onde a aventura deveria começar, né? Vamos fazer tudo errado nesse gameplay aqui. Pessoal, eu tava mexendo no meu save antigo, né? O que eu trouxe pro canal. E eu vi que eu não tinha o fragmento pra transformar a Miriam naquela lutadora, tem aquela coisa de Las Vegas lá. Só que aí eu acabei, eu fui lá, né? Obviamente consegui farmar o item. E aí eu falei, vou fazer o New Game Plus e talvez comece o jogo desde o começo já com os fragmentos, né? Eu não sei se dá pra começar com os fragmentos, porque essa versão que eu tenho aqui do jogo... No momento que você tá lá no menu e aciona o New Game Plus, o jogo dá um erro fatal e fecha. E esse erro fatal ainda por cima acabou bugando o próprio Windows, não tem? Então eu falei, velho do céu. Esse é o problema de você jogar a versão no ortodoxo, né? Sempre, sempre vai ter um defeitozinho. Você pensa que não tem nenhum defeito no jogo, mas tem. Essa versão do jogo que eu tô rodando aqui não tem New Game Plus. Só que eu não posso me desfazer dessa versão, porque ela é a que tem... Esses modos extras, né? O modo 8-bits lá e esse modo. Bem, quando a gente entrar dentro do barco, nós vamos ter que fazer a luta de chefe. E depois da luta de chefe, nós vamos ver a ceninha de animação apresentando o castelo. Então não fez o menor sentido, não tem? Essa parte é toda mal programada, cara. Cuidado. Eu descobri durante a última jogada de preparação que se eu acertar... Se eu acertar esse guarda-chuva aqui plana, se eu acertar ele no momento correto, o dano é bem alto. Olha só. Olha, é mais alto do que o dano de... Se eu atacar ela normal. Então, pula, bate e aciona o guarda-chuva. Pula, acerta dois hits nela e é só no guarda-chuva. O problema aqui são esses polvos chatos. Ai, foi muito rápido. Caramba, tá perigoso essa parte de cima do corpo dela aí. Chama atenção, mas é muito perigosa. Se é que vocês me entendem. Beleza. Rapaz, ela tá com uma quantidade de HP muito mais alta. Olha, agora a gente vê a apresentação do castelo como se a gente não tivesse vindo de lá, né? Rapaz, foi muito mal programada essa parte, hein? E entramos no barco pelo final. Muito bem. Cuidado que esses ratos aí causam dano. Não pega, cara. Que sacanagem. Eles não causam dano, não. Coitada, tava matando os ratos. Se eles oferecerem nenhuma ameaça... Tá, deixa eu recuperar minha energia. Que nós vamos precisar, porque vamos ter que explorar o barco todo. E tem lugares aqui que não dá pra alcançar. Pelo menos existem alguns power-ups que vamos pegar aqui, né? Então... A passagem por aqui não é à toa. Caramba. Ah, tá. Achei que não ia morrer. Esses polvos ficam vindo sem parar, né? Então não tem o que fazer com relação a eles, não. Ah, beleza. Sangue da tenacidade. Condição aumentada. É bem. Condição tem a ver com defesa, né? Então já vale alguma coisa. Depois que saiu a... Depois que saiu a super atualização da versão do Switch... Será que eles melhoraram o efeito dessa chuva aqui? Porque eu lembro que na versão do Switch nem tinha o... O efeito de chuva. Você vê, né, cara? A versão de... A versão de computador original Provavelmente não tem o problema do New Game Plus, né? Essa aqui deve ser só da versão pirata que eu tenho. Mas a versão de PS4, você... Ela rodava muito bem até você morrer uma vez. Se você morresse uma vez, meu amigo, Era sentar e chorar. Hã? E... Se vocês estiverem escutando o barulho aí agora, É o aspirador de pó aqui de casa que tá sendo usado. Enquanto eu gravo o vídeo. Não tem o que fazer, então vambora, né? O... A versão de PS4, se você morresse, o respawn... Meu irmão me falou que o respawn durava 5 minutos, cara. Tá, eu não tenho como acionar o canhão. Então não tem como a gente quebrar a parede que interliga com o início do barco. Então vamos ter que passar tudo de maneira normal. A versão do Xbox diziam que ela crachava. Em qualquer momento. Pelo que me falaram, tá? Essa versão do PS4... Essa versão do Xbox eu não tenho... Eu não cheguei nem a ver a coisa. Até porque eu não fiquei pesquisando bug de jogo na internet. Que seria loucura, né? Mas falaram que a versão do Xbox era a pior de todas. Que ela era muito problemática. A versão do Switch eu não vi ninguém reclamando de travamentos. De bugs. Só que ela era a pior graficamente. E rodava 30 quadros, né? Então... A versão do Switch, ela por si só já era... Já era um problema, não tem? Jogar a versão do Switch já era um problema. O que eu achei engraçado foi que... O Igarashi, ele deu uma chorada, né? Porque... Provavelmente ele não queria fazer a versão do Switch. Mas pagaram pra fazer a versão do Wii U, né? Então ele praticamente abandonou os donos de Wii U. E portou pro Switch achando que todo mundo que tem um Wii U já comprou um Switch, né? Beleza. Cada um usa suas desculpas. Mas... Ele reclamou porque a versão do Switch tava vendendo muito mais que as outras. Eu fiquei muito orgulhoso, cara. Eu falei, cara. Os nintendistas tiraram o escorpião do bolso nessa geração. Ó. Aqui por enquanto não dá pra chegar, hein? Olha que o pulo dessa mulher é muito mais alto. Mas... Ih, caramba. Muito bem. Então, vamos ter que voltar aqui depois. Provavelmente não vai ter nada importante aí em cima, mas a gente volta pra completar o mapa, né? Então, foi engraçado ver o Igarashi falando que ele tava achando muito estranho que a maioria das vendas tava sendo a pior versão do jogo. E aí ele correu, né? Vendo que... Vendo que a maioria das pessoas tava jogando a pior versão, tecnicamente. Eles lançaram uma atualização que dizem que essa atualização melhorou muito a versão do Switch. Resumindo, né? Eles tinham lançado a versão do Switch cheia de... De... De downgrades de propósito, cara. Porque o videogame, sim, poderia rodar melhor. E eles não quiseram. Eles não quiseram rodar melhor. Aí quando viram que vendeu, cara... Já falei pra todo mundo, velho. Não interessa a potência do computador. Não interessa a potência do videogame. Aonde vender mais é onde os desenvolvedores vão. Então, a sequência do Bloodstained que tá sendo produzida... Provavelmente... Vocês vão ver o milagre. O milagre gráfico acontecendo nessa versão aí do Switch do segundo jogo. Provavelmente o segundo jogo do Bloodstained vai vir todo otimizado pro Switchão. E, obviamente, vai rodar melhor no Playstation. Principalmente porque... Vai provavelmente rodar no Playstation 5, né? E no Xbox Series. Então vai rodar melhor. Só que o pessoal vai ver que a versão do Switch, por algum milagre... Que ninguém sabe qual é. Dinheiro, claro. A versão do Switch vai estar rodando muito melhor do que o gráfico da primeira versão do jogo. O gráfico do primeiro game. E aí ninguém vai entender o porquê. Sim, vocês sabem o porquê que é, né? Quem assiste o meu canal sabe o porquê que é, né? É só... Cara, rendeu dinheiro, meu amigo. Qualquer plataforma vira favorita. A melhor. Roda muito bem. Se não rolar dinheiro, aí o videogame não aguenta. O videogame é fraco demais. O Wii U era desse jeito, cara. O... A maioria dos jogos portados pro Wii U venderam pouco. Então todos os desenvolvedores, na hora de fazer a continuação... Era culpa do videogame. Não eram as baixas vendas. Era culpa do console. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Tudo certo, né? Ih, o pedaço do mapa que... O pedaço do mapa que eu não pude explorar, ele não ficou marcado no mapa. Vocês vão ter que me lembrar, hein? Quando eu tiver a habilidade de pular mais alto, seja ela qual for, porque eu tô jogando pela primeira vez isso aqui, vocês me lembram de voltar aqui. Mesmo que não tenha grande coisa de item, né? A gente volta pra pegar o que tiver faltando. Mas vai que tem upgrade ali, né? Normalmente vai ser... Vai ser upgrade de... Aumentar HP, aumentar pontos de magia. Pode ser qualquer um desses. Tá. Esse canhão aqui deveria estar... Esse canhão deveria também estar esperando alguém botar fogo, né? Mas aí os desenvolvedores perceberam que não daria pra passar por aqui. Então, esse canhão já está disparado. Então é isso aí, cara. Vamos esperar o próximo Bloodstained. Obviamente eu quero jogar a continuação desse aqui, né? E... E já podem esperar. A versão do Nintendo Switch vai vir rodando com uma qualidade que esse aqui não teve. E aí o pessoal vai achar... Nossa, o Switch recebeu upgrades. Deve ser o poder oculto do Switch. Aham. O poder oculto. Deixa eu ver... Sangue da Brutalidade. Aumenta a força. Faz sentido. Faz sentido. Deixa eu ver se tem alguma parede. Muito bem. Diferente dos Castlevanias antigos, né? Que cada cenário... Cada cenário carregado... Ele tinha que ser carregado com... Tudo junto. Tipo, fundo... A parte de fora do cenário pela janela. Aqui não. Aqui você só tá... O jogo só tá carregando essa construção do barco. Porque o lado de fora tem que tá renderizado por completo o tempo todo. É... Ah tá. Aqui é a que vai interligar lá, né? Ah, aqui é a sala de save. A parte que interliga tá ali atrás. Ali embaixo. Só que já era, né? Não... Aqui que seria o canhão, né? Pra quebrar essa parte. Mas não tem como. Infelizmente. Mas não tem problema. Quando a gente terminar a exploração do barco, vai ter um teleporte. Um teleporte que nós não iríamos conseguir acessar de maneira normal. No início do jogo. Mas aqui a gente consegue. E ele vai ser o teleporte pra gente voltar pro castelo. Não tem nada aqui. Eu lembro... Eu gosto dessa música porque... Meses antes do lançamento desse jogo... O Igarashi colocou um videozinho da... Da... Da Miriam andando pelo... Andando naqueles corredores ali desse barco. Só que eu acho que não tinha nenhum efeito de chuva. Não tinha efeito de iluminação, não tem? O jogo ainda tava... Em fase... Ele já devia estar chegando na fase gold. Tava chegando na fase gold, mas ainda... Não tava pronto, né? Então... Ele soltou um videozinho pra mostrar a trilha sonora. E era justamente essa música aqui. Então... Eu já... Normalmente quando eu vejo... Eu escuto, né? Uma música bem antes do lançamento do jogo. Ela acaba sendo uma das músicas que marca mais pra mim. Só de quebrar a parede você já... Você já pega o upgrade. Isso facilita um pouco, né? Bem... Eu ia perguntar se dá pra entrar aqui, mas... Se não, entrar aqui não continua, né? Já estamos chegando no começo, né? Onde... Onde iria... Onde a Miriam iria sair. Aqui. Ganhamos sangue de demônio do vento. Flutua por mais tempo ao segurar o ar. Olha só. Bem... Agora nós podemos pular aquele buraco que tá lá no meio do castelo. Muito bem. Essa aqui é a cama onde a Miriam acorda, né? No início do gameplay dela. E que coincidência, né? Quando a Miriam acorda... Você vê uma cena da lua. E não tem chuva durante a lua. Como nós chegamos aqui na ordem reversa... Então nós não pegamos aquela... A torna... Nós pegamos a tormenta... E agora a tormenta acabou. E por coincidência, quando a gente voltar ali na frente... A tormenta volta também, né? Olha lá. Que coincidência. Eu queria ver a chuva... A chuva sendo desabilitada. Opa. O lugar que nós temos que ir aqui. O lugar que a Miriam não iria alcançar. Mas a nossa vampirona alcança. Nossa vampirona com voz de menininho. Tá aqui o teleporte. Cara, diz... Diz que essa pessoa nesse quadro não parece o Rony Weasley, cara. É o Rony Weasley com uma pirucona. Se for uma garota nessa foto aí... Coitada. A garota parece o Rony Weasley. Realmente. Realmente não é... Não é uma coisa pra se orgulhar. Aqui teria algum quadro específico? No gameplay normal? Eu não lembro. Ei, Rony. Rapaz, você vai zoar o Rony Weasley, mas quem ficou com a Hermione no final foi ele, né? Zoa. Zoa pra você ver. Foram zoar o Kuriri e ele pegou a mulher mais bonita do Dragon Ball, rapaz. A 18. Deixa eu ver pra onde que eu vou teleportar. Tá, vamos teleportar pra cá. E... Ah, o buraco que a gente não pode pular tá bem ali na direita, né? E a gente pega aquele save ali na frente e no próximo vídeo nós continuamos a exploração. Então vamos lá. Como que ela pula? Ah, cara, ela nem pulou. Ela continuou em pé. E o teleporte só puxou ela e colocou do outro lado. Não gostei não. Era mais legal a Vivian que mergulhava dentro do... A Mirian... Peraí. É Mirian ou é Vivian? Agora eu tô confundindo tudo aqui. Daqui a pouco eu chamo ela de Nadia. Essa é aquela beleza. Cara, eu vou completar o mapa aqui, mas... Se eu não... Se eu não cair da maneira certa aqui, que eu realmente não lembro qual é. Tem que vir pra cá. Pra cá. Beleza. Bem, agora nós seríamos obrigados a pegar um caminho maior pra completar o... Pra chegar naquele save lá. Olha isso. O efeito do... O efeito de flutuar, ele fica enquanto você tá atacando, ó. Então poderemos atacar o próximo... O próximo chefe que a gente enfrentar a gente vai atacar por um tempão. Essa aqui não é a sala onde tinha aquele cara? Toda vez que a... Toda vez que a... Toda vez que a protagonista, que eu não lembro o nome agora, deve ser Nadia ou Edna o nome dela, né? Ela teleportava o cara. Em vez dele pensar na casa dele, ele pensava em outro local e acabava indo pra outro local. Ela tava quase batendo nele no final, cara. Bem, não vai dar pra voltar. Não vai dar pra voltar aqui com o pulo, né? Não vai dar. Bem, pelo menos completamos o mapa aqui. Vem aqui, morcegos. Você tá morrendo fácil já, rapaz. Você já virou bônus. Dá pra subir por aqui? Olha só. Vocês gostam de me torturar, né? Oh! Acho que dá pra passar por esse lugar num pulo. Só que você vai trombar, né, com os inimigos. Tá. Eu até queria. Ah! Eu esqueci de passar por essa sala da outra vez? Olha, agora que eu fui ver. Olha, tinha um upgrade aqui, cara. Olha, onde vocês me avisaram que eu esqueci de passar por aqui da outra vez, hein? Sangue... De ter nada... Ah, tá. É... Aumentar a condição. Massa, o Matagal ali atrás. É, pra fazer um jogo desse aqui, mesmo que seja 2.5D, demora, né, cara? Você tem que escolher certinho como que vai ser a distribuição de itens pelo cenário. Bem, dessa vez a lua tá atrás da torre, né? É a lua de verdade. Eu só não desconfiei da lua, quando eu joguei a demo, por causa do... Porque eu não conheci o enredo do jogo, né? Nossa, o save tá tão lá na frente assim. É. Não dá pra pular o cenário todo, mas dá pra pular os inimigos. Olha, se eu cair aqui, começa tudo de novo. Ah, dá pra matar você por baixo? Ótimo. Ela ainda não pode usar o... A habilidade padrão dela de... Sogar sangue e voltar à vida, né? Dos inimigos. Mas eu acho que logo, logo vai desbloquear isso aí. Então, é isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desejo do quietinho. Link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. E aí